E aí, beleza? De antemão, né? Eu quero dizer pra vocês que o título meio que é falso, é um clickbait, né? Eu não quero desistir, pelo menos não ainda, já tive vontade, eu vou explicar pra vocês tudo agora e vou falar sobre essa onda de cifrão amarelo que tá tendo, né? Essa maldita onda que voltou, já tinha acontecido e voltou de novo. Então, bom, né? Tudo começou quando eu estava no YouTube, de boa, aí eu vi um vídeo do PaiTroll que é um YouTube que eu acompanho há muito tempo, acho que desde 2014, 2015 praticamente desde que chegou a internet aqui em casa eu acompanho ele desde aquela série do I Wanna Be The Guy mas enfim, eu tava rolando aqui, né? Minha alma é de inscrição, aí eu vi ali eu quero desistir do YouTube eu assisti o vídeo todo, ele explicou a história que aconteceu com ele e basicamente, mano, eu me identifiquei com ele praticamente, né? Resumindo o que ele falou, ele meio que falou que ele tava como se tivesse sozinho no escuro ele nunca se sentiu abraçado pela plataforma, né? De fato e que já aconteceu muitas coisas com ele só pra vocês terem uma ideia, vídeo assim já é a segunda vez que ele faz, mano só esse ano, já tem uma coisa errada aí com a plataforma, né? aí eu fui ver, Gabs fez o mesmo vídeo Corey fez o mesmo vídeo e todos eles reclamam da mesma coisa e todas as três coisas que eles reclamaram que os três reclamaram, eu me identifiquei e eu vou explicar o porquê agora bom, pra quem não sabe, esse canal aqui ele era de gameplay e curiosidade sobre games aí que foi que eu fiz, o canal estava morrendo eu abandonei ele na época ele tava com 480 inscritos abandonei e comecei outro canal que foi o Dedo Otaku comecei a falar de animes e tipo assim, mano, eu sempre fui muito cuidadoso com questão de copyright eu sempre tomava cuidado com anime, com trilha sonora nenhum dos meus vídeos tinha nudez, copyright eu não sou um cara de falar palavrão nos meus vídeos então eu não falava eu sempre tentei ser o mais family friendly foi o que aconteceu foi pro Sana, né? aquele evento de animes que tem aqui no Ceará o maior evento do Norte e Nordeste fiz, mano, eu filmei tudo porque é a minha primeira vez fiquei maravilhado eu filmei tudo que eu tinha que filmar fiz três partes do vídeo quando eu acordei de manhã cedo tinha lá uma notificação do YouTube dizendo que tinha removido o meu canal e tipo assim, é o porquê eles não avisaram só avisaram que tinha removido por violação de diretriz é a mesma coisa que, sei lá um policial te prender e falar ah, você foi preso que infligiu a lei que lei? pois é isso é só uma analogia, tá? então leve a sério e mano, eu tava falando com um amigo meu o Mangalático, né? e o Evan News o que mais irrita nessa plataforma é a falta de comunicação mano, eles trocam a merda da diretriz tipo, toda hora todo minuto eles estão trocando toda hora e eles não avisam não avisam simplesmente você faz um vídeo hoje amanhã muda a diretriz e seu vídeo pega a cifra amarelo e mano, isso é muito chato e até desanimador tentei criar outro canal com o mesmo nome, né? dedo otaku também criei do zero com outro e-mail mano, adivinha o YouTube não tava notificando só aparecia quando eles entravam no meu canal não aparecia na descrição e nem na notificação foi que eu fiz como última cartada eu tentei ressuscitar esse canal como um canal de animes e até agora tá dando muito certo ele tá crescendo até que rápido e boa parte disso é duas a primeira é a ignorância, né? a cabeça dura e a segunda é o bendito TikTok o TikTok sua foiu infinita com infinibilidade de vídeos curtos e praticamente, mano isso tá matando o YouTube sendo que o próprio YouTube tá se matando também mas enfim então vamos lá primeiro que o TikTok não tem uns vídeos rápidos você passa você vê que nem sente e tipo aqui você se mata pra editar um vídeo bem feito fazer uma coisa legal aí um cara vem usa um áudio qualquer e ganha mais view e o YouTube pra fazer isso o que eles fazem? o Shorts que é uma cópia cagada do For You pra vocês terem uma ideia, mano os Shorts tem reivindicação de direitos os Shorts tem reivindicação de direitos como assim? o próprio YouTube é tipo aquele patrão que maltrata o funcionário é tipo isso é tipo assim o cara tá lá numa obra tá usando, sei lá cimento tá usando tijolo aí o cara chega pra mim e fala assim ó a partir de amanhã você vai a partir de hoje você vai começar a usar concreto se você continuar essa carta de tijolo eu não lhe pago é tipo isso beleza que eu não sou monetizado mas se tá afetando até os YouTubers grandes quem dirá o meu, né? outra coisa também que atrapalha muito nessa questão do cifrão amarelo é o lance dos benditos bots mano tem jogo de terror não sei se vocês já viram o The Mortuary Assistant né? é tipo um jogo de terror que aborda um tema bem delicado, né? só que mano uma empresa milionária não tem mano será possível que uma empresa milionária não tenha capacidade de contratar funcionário pra pelo menos dar um olhado em algumas coisas específicas mano aí o bot vai detecta aquilo como coisa real bota o cifrão amarelo cipada até strike ou remove injustamente né? como foi o meu caso e aí eu tenho duas teorias pra isso, né? a primeira ou uma empresa vai ter culhão vai ter coragem de fazer uma plataforma melhor que bata de frente ou que seja melhor né? porque bata de frente porque eu tô ouvindo pra ser tanta coisa ou ela vai ser completamente engolida pelo app vizinho né? o antigo Iteco e já o que tá acontecendo tem muita gente que tá migrando pra lá e eu não discordo né? eu não tipo não é que eu entendo não eu não jogo porque tem gente que depende disso pra viver né? mas tipo no meu caso eu faço por hobby eu faço porque eu amo fazer porque eu amo edição e simplesmente os caras não reconhecimento que não remerece mano tem muito canal por aí tem 800 inscritos 700 mano canal pequeno com edição perfeita uma edição digna de canal grande mas o youtube simplesmente caga por pequeno ele caga mas então esse foi um vídeo extra né? desabafando você não tem a obrigação de assistir esse aqui até porque esse aqui eu fiz justamente pra não ter edição mesmo né? eu vi todo mundo desabafando aproveitar pra desabafar também o que aconteceu comigo compartilhar também junto com eles e tal o que aconteceu mas é isso né? se quiser deixe seu like se inscreve e eu acabei de fazer um vídeo de Jojo vai estar passando aqui na tela final e é isso fui e aí e aí e aí